Pois é, então né minha raposa, quem diria que ia vir um taroydor e simplesmente ia acabar com você né, descanse raposa Ei você, antes de continuar o vídeo, você sabia que esse servidor está sendo patrocinado? Sim, ele está sendo patrocinado pela Bad Host, a melhor host do Brasil E se você for de fora, não fique preocupado, eles também tem a host americana Então está esperando o que? Vão lá comprar o seu host e monte o servidor incrível com seus amigos hein Nesse vídeo teremos 3 objetivos, o primeiro nós iremos pegar diamante para ficar full diamante Iremos atrás de netherite para ficar full netherite e finalmente declarar a nossa guerra contra aquele cara, o Apex Bom, para começar então aqui, vamos pegar um pouco de madeira e já vamos fazer a nossa tão querida picareta de diamante Bom, eu tenho essa picareta de ferro aqui, mas como vocês podem ver ela está bem quebrada Então vamos lá, já vamos chegar ali na craft table ali do Ghost E vamos aproveitar também e ver se ele tem comida Porque com esse tipo de comida aqui não vai dar para pegar nem um pouco de diamante direito Então vamos lá Com a picareta de diamante em mãos feitas, vamos finalmente começar a nossa tão querida mineração atrás dele E nesse episódio ainda, nós teremos que ficar full diamante para acabar com aquele cara ali Vamos lá então, já vamos chegar lá na direção da minha base antiga Que se eu não me engano era para cá, que eu morava com o ex-participante JK E já vamos lá atrás daquela caverna que nós estávamos, porque lá se eu não me engano tinha bastante diamante ainda Chegamos aqui a nossa querida caverna Vamos começar a mineração, então o editor bota aquela musiquinha animada para começar Ah, tá bom, seu desejo é uma ordem Estamos voltando aqui, depois de minerar bastante, conseguimos até uma inchada Peguei alguns outros minérios aqui como ferro, ametista Também pegamos 44 diamantes, duas caos diamantes, mas elas tem maldição, então eu prefiro não usar Pegamos o livro de remendo, eu acho que condutividade a gente já tinha Os passos profundo 3, força 3, eu também consegui armadura, sela para cavalo e mais uns outros itens aqui interessantes também Bom, aproveitando que estamos aqui, eu vi que tem uma casa nova nesse servidor daqui Eu sei que aqui é a casa do Apex, ali é do Luiz TT, mas de quem que é essa casa daqui que está aqui, mano? Vamos ali para ver o que tem ali dentro E mano, essa casa ficou bem da hora, velho, essa casa é do... casa do invasor? Oxi Aqui não tem um botão com nada, aqui tem farm, opa É, aqui não tem nada pelo jeito Bom, aqui tem... é isso aí Tem o botão de quantidade a ver, tem aqui um pouco de bloco Mano, essa casa é interessante aqui, velho, de quem que é, mano, essa casa? Bom, vamos deixar de lado, porque nós temos que fazer logo nossos objetivos nessa série Então vamos lá Bom, chegamos aqui na nossa base antiga, já vamos entrando aqui, vamos descer ali E bom, aqui está o portal e você conseguiu, parabéns, Oxi Consegui o quê? Não tem nada? Ué, mas tá, aqui temos alguns itens, vamos ver o que tem de alguma coisa importante Tem um andaimo ali, tem uma cela Bom, tem esse que eu queria bastante, que era o mode de ferraria de netherite, é o melhor que tem Tem alguns itens, não é muito interessante Opa, tem três etiquetas e uma esmeralda Eu vou pegar a etiqueta aqui, que etiqueta é bom É sempre bom ter etiqueta para renominar os pets Uma nova picareta de ferro, ah, já vamos aproveitar, já vamos fazer ela virar uma picareta de ferro nova Aqui está o portal do Nether, mano, então já vamos entrar aqui e começar as minerações E aqui estamos Eu já tinha entrado no Nether, porque um participante pediu para mim pegar uns blocos uma outra vez Mas vamos lá, vou pegar aqui um pouco de Quartz Ah não, não, Quartz vamos deixar, vou pegar Quartz não Qualquer coisa se precisar eu venho depois Mas bom, vamos começar a mineração aqui Então o editor, mano, já sabe, né, já tá com aquele timelapse Ah, estamos minerando Opa, achamos a primeira netherite aqui Agora, né, pelo menos eu acho que nós vamos conseguir fazer um fragmento aqui Bom, depois de um bom tempo minerando Conseguimos aqui os nossos detritos ancestrais Finalmente Então vamos lá, já vamos chegar ali em casa, já vamos botar eles tudo para assar Vamos fazer aqui as nossas fornalhas, vamos já fazer oito fornalhas, né, para... E vamos... Ah, vamos tacar aqui nessa porta aqui mesmo Ainda sobrou um... Ah, vamos tacar no lugar da lareira mesmo, que dane-se, depois eu rumo É, realmente, vai faltar os outros Nós só temos 29 pepitas, mas não serve muito para agora Vamos ali pegar um pouco de madeira aqui, mano Eu tenho que deixar um presente para o Goji depois, velho O Goji, ele toda hora, ele... Nós estamos pegando, entendeu? Vamos pegar umas madeiras aí Vamos lá, então Pegando aqui E... É... Que isso? Oi? Quem que é tu, mano? Oxi? Cara estranha, velho Será que... Ele que é o cara, o dono da enxada? Você não viu nada Oxi? O cara sumiu Ué Então tá, né, mano? Fazer o que? É... Tô te vendo aí aqui Oxi Cara estranho, mano Bom Vamos lá, então Vamos começar a esquentar os itens Para nós finalmente poder fazer o nosso tão sonhado O Netherite Vamos lá, então Voltamos aqui, mano Consegui... Os ouços acabaram de... Os ouros acabaram de assar todos aqui Já pegamos ele aqui E agora vamos finalmente fazer o negócio de Netherite E se eu não me engano O Goji tem a bancada É, exatamente Ele tem a bancada Bom, já vai dar um bom... Um bom adianto pra nós Então vamos fazer isso aqui Opa É... 4 de ouro Não é 5 não Confundi Vamos lá Consegui fazer 5 barras Ainda soube um fragmento de Netherite Bom Já que nós roubamos tanto ele, mano Eu acho que eu vou deixar esse de presente pra ele, velho Mas vamos lá Ah, mano Agora que eu percebi Eu deixei a placa lá Bom... Ah... Ah, vamos pegar a placa que tá com os itens dele mesmo Vamos deixar aqui bonitinho, né Deixar bonito E aqui, ó Presente do Ike Pronto Agora tá bonitinho Agora vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar o que? Sei lá, velho Ah, vamos tacar o detrito ali Vamos... Vamos decorar com umas madeira em volta Totalmente aleatório Vamos deixar ali E pronto Um dia eu pago coisa melhor pra ele Mas vamos lá Vamos fazer agora o que interessa Vamos fazer os itens de Netherite aqui Mas primeiro nós vamos ter que pesar o mal de ferraria Vamos multiplicar ele porque só dois não vai servir, mano Vamos fazer mais Ah, é bem simples de fazer Só precisa de bloco de Netherite É bem facilzão O problema é que vai muito diamante Já gastou tudo diamante Então eu acho que eu vou ter que pegar mais, velho Porque senão vai gastar tudo na armadura, velho Que bosta, mano E com simples estalar de dedos Eu vou voltar com mais diamante no inventário Rapaziada, voltamos Tão com mais diamante aqui, mano Foi bem rapidão até Foi meio ruim pegar Mas foi até que fácil E já estamos conseguindo multiplicar aqui Vamos deixar um pouco de coisa De diamante guardado Pra fazer uma espada também Mas vamos lá Fazer o primeiro capacete O peitoral A calça E agora a tão sonhada bota E agora estamos com o Netherite Até ganhamos uma conquista Duro de matar Também vamos aproveitar E vamos fazer a espada de diamante também Colocar dois diamantes aqui E ainda sobrou seis diamantes E agora estamos com a espada Com a espada de diamante Agora vamos fazer de Netherite E ainda sobrou um molde Caso eu preciso é só multiplicar ele Então é bem tranquilo agora E... É... É isso Até agora vamos guardar esses blocos aqui Vamos deixar de presente pra ele Um montão de bloco inútil Vamos tacar ali ele Eleitoramente Vamos tacar uma armadura também Pra ele de presente aí E é isso Agora estamos finalmente Com o Netherite Bom... Se eu não me engano Na casa do Apex Tinha uma... Tinha uma mesa de encantamento Vamos pegar também a enxada Pra ir mais rápido também Pra agilizar um pouco E se eu não me engano Era lá em cima que ficava Opa E o Apex ali ainda Vamos lá então Chegou a hora Da vingança Contra o Apex Mano, já estou há um tempo aqui Esperando o Apex Sai dessa casa, mano Vamos matar esse merda Você vai ver Opa Olha quem saiu de casa então Olha quem saiu Vem cá, seu merda Vem cá, seu merda Vem, seu bosta Vem cá agora, vem Não é legal matar o bicho dos outros? Toma aí então, vai Finalmente a vingança está concluída Isso foi por você, raposa Por você, raposa Por você